Porque olha só, gente, começa hoje o prazo para realizar a matrícula e a rematrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas. A meta do município é matricular 17 mil alunos. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre esse período de matrículas. Hoje, 1º de dezembro, se inicia o período da pré-matrícula na Rede Municipal de Ensino aqui em Três Lagoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a diretora da Central de Matrícula, Elisângela Aguiar. Elisângela, conta pra gente de quando até quando vai o período de pré-matrícula e são quantas vagas destinadas para o ano de 2024 aqui no município. Isso. Nós iniciamos hoje a nossa rematrícula, que vai do dia 1º ao dia 20 de dezembro, concomitante com a nossa matrícula para os nossos novos estudantes, que também vai do dia 1º ao dia 20. Na segunda etapa, para aqueles que não conseguiram, os novos estudantes, fazer essa matrícula, nós temos do dia 8 ao dia 26 como segunda etapa para esse processo. E a partir do dia 7 de fevereiro, também caso ele ainda não tenha conseguido vir nas duas primeiras etapas, ele consegue, ao longo desta data, a partir de todo o ano, fazer a matrícula na nossa reme. Certo. São quantas vagas? Atualmente, mais de 17 mil vagas que estarão disponíveis para os nossos estudantes. Certo. E são quantas escolas, incluindo 6 escolas municipais aqui no município? São 41 no total. E vai atender de que idade a que idade a pré-matrícula? Isso. É de 0 a 14 anos. De 0 a 3 anos e 11 meses nos centros de educação infantil. E a partir de 4 anos, que são em pré-escolas que também 6 atendem, e as escolas até 14 anos. E por onde que pode ser feita a pré-matrícula? A pré-matrícula pode ser feita aqui mesmo, na central de matrículas na rua Alexandre Costa 130, ou então pelo site da prefeitura, o qual nós disponibilizamos um link, e que ele consegue fazer essa pré-matrícula de forma digital. Certo. A equipe de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação fez um levantamento em agosto deste ano que mostrou que mais de 800 alunos estavam fora, não conseguiram vaga na rede municipal de ensino. Como a Secretaria Municipal de Educação está preparando, qual a estratégia que está adotando para o ano que vem para incluir esses alunos? Eles vão se tornar prioridade nesse período de pré-matrícula? Explica para a gente esse detalhe. Isso. Nós estamos sendo incansáveis na busca de novas estratégias, de analisar como nós podemos fazer. Nós aumentamos o quantitativo de vagas do ano anterior, e este ano essa lista está em 657 crianças, e todos aqueles que já renovaram o cadastro até dia 30, que foi ontem, eles estão com as vagas garantidas. E a lista de espera, nós queremos que este ano ela seja realmente menor, e que nós possamos atender o maior número de crianças. Outra situação preocupante também é a invasão escolar. A educação é um direito fundamental de crianças e adolescentes. Como aqui no município está esse quesito? Como está a invasão escolar? A Secretaria tem feito busca ativa para colocar essas crianças nas escolas, nas creches? Conta para a gente. Sim. Esse quantitativo do ano 2023 ainda nós não podemos computar, porque o ano ainda não se finalizou. Mas as ações que são feitas são buscas ativas constantes, um olhar muito cuidadoso dentro das unidades, tanto em CIs, quanto nas escolas, para que possa garantir o direito de acesso da criança, tanto quanto a sua permanência. No ano passado, o índice dos anos iniciais foi em 0,3%, e dos anos finais em 7,2%. Esse 7,2% a gente tem que considerar o plano de aceleração, que era à noite, e que muitos também tiveram uma invasão por conta disso. Então esse índice é um pouco hoje alto, devido a esse plano de aceleração. Muito obrigado pelas informações.